Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí A chave infeliz A emoção Desculpa, irmão, né, gente? E a solidão De mais sofrer A pessoa De ilusão De medo A nossa Valeu Saudade Montar e Fez sua alma Quem te amará E chorar Eu me engano É assim Mas como é o fim Por mais desistir A ponte Vai surgir Eu me engano A sua Grima Seu coração Seu vento Contemporado Quer passar O rio vai tanto forçar, você que for o passado Seu gosto está molhado, pedindo alguém pra te ajudar Jesus já faz medo Você que toca no caminho A falsa mata não sai Nem descanso a ti O horizonte não surgiu Saudade, volta, libera em sua alma Pente, ama, calma e chora Em derrubar é sim, mas não é o fim Mas que exista alguém A ponte vai surgir As marinas desceram Seu coração sofrendo O tempo agora não quer passar O rio vai transportar Você que for o passado Seu rosto está molhado Seu rosto está molhado Seu rosto está molhado Ele te albeide Jesus já faz medo Jesus na paz chega